O Brasil contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Encontros, debates e uma caravana de caminhoneiros marcam a luta contra o crime. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema mundial. Por ser muitas vezes um crime praticado dentro de casa por integrantes da própria família, dificulta a responsabilização dos agressores. De 18 ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data é uma homenagem à menina Araceli, de apenas 8 anos. Ela foi raptada, violentada e morta por jovens da classe média alta de Vitória no Espírito Santo. O crime prescreveu e os assassinos ficaram impunes. Fora do âmbito familiar, o Brasil tenta impedir também a exploração sexual de crianças e adolescentes combatendo a prostituição infanto-juvenil. Um mapeamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que nas rodovias existem diversos pontos vulneráveis de exploração sexual. Um projeto que está percorrendo municípios de todo o Brasil tenta conscientizar caminhoneiros e a população local. Fala aí, caminhoneiro, ajuda nossas crianças. Se tiver qualquer coisa, dá as coordenadas, não precisa se identificar, avise, denuncie. Nós mandamos o nosso conselho tutelar lá e tirar essas crianças da rua. É o futuro nosso. Nesta quarta-feira, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público realizaram o Encontro Nacional dos Coordenadores da Infância. Um dos pontos tratados, estratégias de enfrentamento à exploração sexual infantil. Não é um problema que pode ser enfrentado de uma forma individualizada. Tem que ser enfrentado várias fontes. Então, são várias frentes que têm que ser atacadas e precisa da coordenação e atuação conjunta de todos os órgãos. E quem quiser denunciar casos de exploração ou abuso sexual contra crianças e adolescentes pode ligar de graça para o Disque 100. Todas as denúncias são apuradas e a identidade do denunciante é mantida sob sigilo.